Hey fellas, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre essa ferramenteira. Cara, eu namorava essa ferramenteira já faz alguns meses, quase beirando um ano. E aí eu vou fazer o review, mostrando todinha essa belezinha. Então, se você está procurando ferramenteira para a sua moto, Comandos Bag. Então, gente, a ferramenteira tem o fecho aqui, que é um fecho Double D, certo? Que são as argolinhas que você transpassa a fivelinha, a fitinha. Ela é bem grande. Está vendo? Nela você pode colocar, você tem uma bagzinha aqui, dá para colocar bastante coisa. Tem aqui o espaço para as chaves e aqui a proteção para que você possa fechar. Eu vou fazer um vídeo montando, né? Eu vou tirar da minha caixinha de ferramenta, colocar todas aqui. São as ferramentas que eu vou estar levando nas minhas viagens, são ferramentas. E com essa bag, essa ferramenteira, eu consigo colocar muita coisa. Aí sempre falam assim, ah, é desnecessário e tal. Cara, nunca é desnecessário em uma viagem. Você, às vezes, é importante você ter um negocinho como esse aqui. Para você ter todas as ferramentas, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Você nunca sabe o que está por vir em uma pessoa que ela esteja precavida, com toda certeza. Dificilmente você fica num prego, beleza? Então, se liga no vídeo. Então, gente. A ideia é basicamente transferir tudo que está aqui para cá. Isso aqui, de verdade, para mim não é muito viável. Bom, eu tenho parafusos extras, né? Eu tinha uma caixinha de fuzil, parafusos extras e alguns Oranguins. Aqui a minha colinha, que eu sempre levo. Sempre é importante ter uma colinha. Alicate. Vou colocar as coisas aqui, para a gente ir organizando. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal